Se você vier Eu te prometo só Se hoje o sol sair Ou a chuva Se a chuva vai cair E se você vier Até onde a gente chegar Numa praça na beira do mar Num pedaço de qualquer lugar E nesse dia branco Se branco ele for Esse canto Esse canto de amor Se você vier e quiser O que der e vier Comigo Se você vier O que der e vier Comigo Eu te prometo só Se hoje o sol sair Ou a chuva Se a chuva cair Se você vier Até onde a gente chegar Numa praça na beira do mar Num pedaço de qualquer lugar Um pedaço de qualquer lugar E nesse dia branco Se branco ele for Esse canto Esse canto Esse canto Esse tão grande amor Se você quiser enviar, pro que ter enviar comigo Se você quiser enviar, pro que ter enviar comigo